Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente viacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem nas pedras No véu das cascadas Como de travão E depois tornem tranquilas No reino dos lagos No reino dos lagos Água dos igarapés Onde ar a mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virá por vez de algodão Botas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Botas de água da chuva Tão tristes são lágrimas Na inundação Águas que vocem no rio São as mesmas águas Que encharam o chão E sempre voltam O que diz Pro fundo da terra Pro fundo da terra Alegre arco-íris 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 Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente e age deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que movem ruínas São as mesmas águas que enxagam o chão E sempre voltam o rio disso Pro fundo da terra Pro fundo da terra É a planeta 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 É a planeta